As expectativas relativamente à época são grandes, como vocês podem imaginar. Os desafios que temos pela frente são enormes, mas com trabalho, compromisso, responsabilidade e juntos, sinceramente juntos, unidos, vamos estar à altura de conquistar, de acrescentar mais títulos a este grande, enorme clube que é o Flamengo. Uma torcida de 40 milhões ou 40 e tal milhões de torcedores e é isso também que me trouxe ao Flamengo, que me motivou a aceitar este repto lançado pelos dirigentes do Flamengo. É a torcida, é a qualidade dos jogadores, a paixão da torcida, a qualidade dos jogadores e a dimensão do clube que é mundialmente conhecida.